O que eu faço é pra Ti, Senhor. A Tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. E Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. E Tua presença é o meu prazer. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tendo a presença É o meu prazer É o meu prazer Sim, Senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Levante a sua voz aí e cante Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Senhor, eu estou aqui no centro dos santos No centro dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Aleluia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Se o sol se põe Se o sol se põe a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és pra mim Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor É por isso que eu regassei as minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia Aleluia Agora o Senhor Perda a Tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Silva Silva Me someti a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sou a minha casa Como é, Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome Minha paixão Minha canção E o meu louvor Amém Glória 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 Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lavar-me e refrigera minha alma Então este é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz Meu irmão, não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E o sara-me, Deus E o sara-me, Senhor E o sara-me, Senhor Reclare e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, preciência, que é mais sobrenome, Senhor Nós queremos voltar nos teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória em teu nome, Senhor Vem se aplaudir ao Senhor, rei dos reis Aquele que vai recicluir a tua vida, meu irmão Aleluia O lugar mais alto pra se estar, Senhor É o sustento É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus As mulheres têm claro É onde eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Junto aos teus pés Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Boa noite, Senhor Declara Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei 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 Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus, somente a ti, tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Deus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Senhor, tu estás acima de tudo, Senhor, tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei Governo – governa e sombre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás, pra sempre reinarás Prostrados aos teus pés Erguemos o teu santo nome Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar E habita entre nós Ó santo Deus Mulheres, declarem Acima de todos Acima de todos Está o Senhor entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram que tu és Tu és Senhor e Rei Tu és Senhor e Rei Governas sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás, pra sempre reinarás Mostrados aos teus pés Perderes 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 O teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos Nos entregamos a ti Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Enche esse lugar de adoração Desare! Santo Deus Santo Deus Santo Deus Ele é Santo Santo Deus Santo 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 Tu és Santo Senhor Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Amado, se você crê nessa palavra, adore o nome do Senhor. Declare. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele está perto de mim, Senhor. Tu és santo, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor. Sei que os teus. Oh, se você crê, declare a Ele, sempre atentos, permanecem. Oh, Ele também está ouvindo a Tua voz. Oh, então cante. Eu sei que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas. Tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra... Oh, Ele é um Deus de aliança. Pega as tuas mãos, declara Ele. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai... Oh, declare, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Erga as tuas mãos, declare minha esperança. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver, ou você vai ver, vai acontecer, vai acontecer na tua vida. Se você crer, declare... Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra... Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai... Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai... Se cumprir... Não, a palavra dEle vai se cumprir na tua vida. Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida, meu querido. A Lívia diz que tantas, quantas as promessas que o Senhor fez, nele tem o sim e o amém. Nele tem o sim e o amém, meu amado. Talvez você esteja olhando pra força do vento. Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda. Pro tamanho do gigante que se levanta contra você. Mas a diferença não está no tamanho do gigante, nem na força do vento e das ondas. A diferença está em você saber quem é que está lutando por você. É nisso que está a diferença, meu amado. Quem é que está lutando por você? Se é o Senhor, se é o teu Deus, Ele é conhecido como vencedor. Como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu. É Ele. A tempestade que te assusta, não assusta o teu Deus. O gigante que te assusta, não assusta o teu Deus. Deus, eu quero convidar você a levantar as mãos. E eu queria que você cantasse mais uma vez. A parte da canção que diz, eu posso enfrentar o que for. Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir. Você vai cantar, olha, inferno, você pode se levantar inteiro contra mim. Mas tem um detalhe. Eu sei quem luta por mim. E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça. Oh, erga a tua mão, erga as tuas mãos e declare. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Deus, diga minha esperança. Minha esperança. Oh, nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver. Você vai ver. Oh, vai acontecer na tua vida. Oh, declare. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é orientar, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é orientar, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Talvez você não consiga ver. Talvez seja grande demais para que os teus olhos tatorais vejam. Mas eu quero pedir agora, quero fazer um ato profético com você. Feche os teus olhos. Deus, pense agora na promessa de Deus que você tem esperado. Pense agora na promessa de Deus que você tem chorado, que você tem clamado. Qual é a promessa do Senhor para a tua vida, meu amado? Eu queria que você comece. Eu queria que você agora começasse com os teus olhos da fé. Eu queria que você começasse a ver essa promessa se cumprindo. Será que você consegue ver com os teus olhos da fé, com os teus olhos espirituais, comece a ver a promessa se cumprindo. Comece a ver a porta se abrindo, meu amado. Comece a ver a tua família entrando na igreja, aceitando Jesus. Comece a ver qual é a promessa de Deus na tua vida. Comece a ver agora, ouça, ouça e ver antes de acontecer. Eu não sei o que você está vendo, meu amado, mas eu sei de uma coisa, eu sei de uma coisa. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Você vai ver, você vai ver, vai se cumprir, vai se cumprir, se você crer, vai se cumprir. Eu sei que vai, eu sei que vai, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, os teus olhos verão, essa porta vai se abrir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Ele vai, ele vai, ele é fiel, ele é fiel, os teus olhos vão ver, os teus olhos vão ver. Ele é fiel, aleluia, aleluia. Oh! Yeah! Irmão, esse não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Ver tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Ver tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Benditos serão teus filhos Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá o teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos e Ele engrandecerá teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Só quem tem a marca da promessa da glória a Deus Eu tenho Se tentam destruir-me, somando da minha fé e até tramam contra mim Querem pulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir, se decidir eu estou, pois quem prometeu é fiel pra confir O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus sonhos O meu Deus nunca pagará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus sonhos Se tentam destruir-me, somando da minha fé e até tramam contra mim Querem pulhar meus sonhos e até tramam contra mim Querem pulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir, se decidir eu estou, pois quem prometeu é fiel pra confir O meu Deus nunca pagará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus sonhos O meu Deus nunca pagará, eu sei, eu sei que vai chegar Minha sorte, Ele mudará diante dos meus sonhos O meu Deus nunca pagará, eu sei que vai dar diante dos meus sonhos O meu Deus nunca pagará, eu sei que vai dar diante dos meus sonhos O salmo de número 23 diz Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Uge minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Isso quer dizer que ainda que os teus inimigos tramem, se levantem Me dão o teu respeito O Senhor também está trabalhando, mas é em teu favor, querido É em teu favor O dia da honra do Senhor está chegando, amém? Diz que Ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Você pode estar aí, batendo palmas, cantando no meio da multidão Mas deprimido, mas oprimido, mas triste Chegou aqui nesse lugar desesperançoso Mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Que existe um óleo de alegria descendo aqui nesse lugar E você vai sair daqui transbordando Transbordando, então levanta tua mão pra profetizar isso Diga Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Que o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça Que o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez Ninguém vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez O meu Deus Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O Senhor Está mudando a sorte no Brasil Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu sei que chegará Eu sei que chegará Ele vai mudar Ele vai mudar A tua sorte Diante dos meus olhos Eu sei que chegará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Corretamente Eu te busco Senhor Eu te busco Com todo o meu coração Com todo o meu coração O que adianta O que adianta O que adianta É o que adianta É o que adianta Senhor Riqueza de um homem Pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém Estar perto de Ti E tuas bênçãos Não ter Tudo que adianta Tudo que eu quero Estar em Ti Jesus Meu amor maior Estar contigo Vale mais Pra mim Que as dádivas De Tuas mãos Só quero Tuas bênçãos Se eu tiver Tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza Que um homem Pode ter Senhor Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto De Ti E tuas bênçãos Não ter Eu sei Tu cumprirás O desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto Perdi E tuas bênçãos Não ter Não busco Só Tuas mãos Nem o que Podes me dar Aqui Tua glória Tua glória Quero tocar É impossível É impossível Alguém Alguém Estar perto Meu coração Tua glória É impossível É impossível Não ter Tua glória Qualquer Ali Tua glória Oh, Senhor Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do Teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu preciso do Teu olhar Pois eu chorarei Pois eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Preciso do Teu olhar Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do Teu olhar Senhor Pois eu preciso do Teu olhar Eu farei o que for preciso pra Te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Eu farei o que for preciso Eu farei o que for preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do Teu olhar E eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Eu preciso, Senhor Oh, Senhor Nós precisamos do Teu olhar, Deus Eu não posso deixar Eu não posso deixar que o Senhor passe Sem que o Senhor me perceba, Deus Como aquela mulher do fluxo de sangue Que ousou tocar em Tuas vestes Como o Zaqueu Que ousou subir numa árvore Pra Te ver Oh, Senhor Nessa hora eu quero Eu quero chamar a Tua atenção pra mim, Deus Oh, Senhor Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor Oh, Deus Eu farei o que for preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra Ele E eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Eu preciso, Senhor Olha pra mim Eu preciso tanto Pois eu preciso do Teu olhar Pois eu preciso do Teu olhar, Senhor 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 Oh, Deus Como eu preciso, Senhor Oh, Deus Aleluia Oh, aleluia! Glória a Deus! Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta E de nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta Jesus que me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu nascer Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu a morte Hoje Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Hoje Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje E quando tu chegas Tudo muda Tempestade Obedece Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo A tempestade A tempestade Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Te aflige Eu te convido Eu te convido A em mim confiar Coragem Sou eu Coragem Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Coragem Coragem Sou eu Não temas Te aflige Te aflige Eu te convido Te aflige A em mim confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus 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 Que coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Sua bondade em todo tempo me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje e pra sempre Hoje e pra sempre Me guardarás Me guardarás Tu és fiel Me guardarás Me guardarás Me guardarás Me guardarás Me guardarás Agora você pode seguirá Me guardarás Que me espalhou Grande Amor Grande Amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande Amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande Amor Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és Agora terminei o meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre Que crescerás Tu serás Eu não me amarei Eu não me amarei Eu não me amarei Eu não me amarei Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha roça e salvação Minha provisão Tua, Jesus Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu, Jesus Tu me guias Por Seu favor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Com o vento de cor Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como o vento de poder Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como o vento de poder 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 Eu posso ouvir O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como o vento de poder Como o vento de poder Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade, justiça Verdade, justiça Nós encontramos em ti Eu ouvirei somente em ti Eu ouvirei suas promessas Cumpri Bem firmado Bem firmado Estar em ti Verdade, justiça Nós encontramos em ti Verdade, justiça Nós encontramos em ti Verdade, justiça Verdade, justiça Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento Cesse agora a ponte no nome de Jesus Digo ao vento, cesse agora A ponte no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora A ponte no nome de Jesus Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina 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 Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Encontro em Ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Me prostrua Pois sei que não sou Nada sem o Teu amor Entrego outra vez Meu coração Meu coração Destrua meus medos Descone o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que que mando o que estou É só um sol Que que queima em meu ser Transforma quem eu sou Transforma quem eu sou Que mando o que estou Transforma quem eu sou Transforma quem eu sou Transforma quem eu sou Tu és meu Senhor Santo e que queima em meu ser Santo e que Elias Está aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Está aqui Está aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho Sou O Pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo Tu és Eu posso descansar Contigo Eu vou andar Eu vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Me levantarás Mais que imaginei São seus planos São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje Hoje até o fim Agora Agora filho Sou O Pai me abraçou Se estou Se estou só Se estou só Meu amigo Tu és Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Contigo Vou andar E se eu tropeçar Me levantarás E se eu tropeçar Se estou só Meu amigo Tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Agora filho Sou O Pai Me abraçou Se estou Só Meu amigo Tu és Eu posso Descansar Contigo Contigo Vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo Tu és Deus Minha fé Não está Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda Te darei Tudo Tudo o que sou Eu te darei Eu te darei Mesmo que O mar Levante E até a estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei E eu Mesmo que Te adorarei Esse mar Não abra Eu ainda Te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Para o Seu louvor Tudo o que sou O que é Seu Eu te darei Mesmo que O mar levante E a terra Estremeça Eu Te adorarei Eu E eu Te adorarei O que é Seu Eu te darei Mesmo que O mar Levante E até a estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei E eu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu Eu não tenho medo Tua voz Me acalma O Senhor É bom O Senhor É bom O Senhor É bom Eu Não tenho medo Tua voz Me acalma O O Senhor É bom O Seu Eu Te darei Mesmo que O mar levante E a terra Estremeça Estremeça Eu Te adorarei Eu Te adorarei Te adorarei O que é Seu Eu Te darei Mesmo que O mar levante E a terra Estremeça Eu Te adorarei Te adorarei E eu Te adorarei 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 Obrigado.